Fala aí meus amigos investidores de Baby Doge, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Fire, o mercado pode balançar para qualquer lado hoje após as 11 horas, então fiquem ligados nas suas criptomoedas que pode vir revés, pode ser uma alta mais forte, Baby Doge pode reverter a tendência como Baby Doge pode voltar a cair. Então a gente vai fazer essa análise completa para você que agora é jogador de xadrez profissional e vai ganhar Baby Doge enquanto joga. Eu sou o Raomaro, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Baby Doge na região aí dos 20, na Gate.io 2028, brigando nessa região, enquanto aqui no Twitter não tem nada de novo, só o jogo mesmo que eles anunciaram. Estão muito felizes com o jogo de xadrez que a Baby Doge agora vai lançar. Isso vai criar vários e vários especialistas em xadrez. Eu particularmente estou começando a estudar as melhores jogadas, o Gambito da Rainha, entre outras milhares de jogadas que eu estou pensando em fazer durante o tempo que eu passarei jogando xadrez Baby Doge. Então eu estou aqui só confabulando as novas jogadas que eu estou fazendo. Dito isso, meus amigos, Baby Doge trabalhando aí na casa dos 20 aqui na Gate.io. Deixa eu crescer o gráfico para vocês. Estocástico e MAC de estocástico sobrecomprado ainda, MAC de sobrevendido, mas tem um bug aí do estocástico, tá pessoal? A gente tem a Baby Doge que deixou um topo lá no 44 e eu vou fazer uma análise mais fundamentada para vocês diretamente do mensal. O mensal me incomoda particularmente toda vez que ela deixa um pavio, ela passa tempos e tempos caindo, ela dá uma explosão de alta. Foi aqui quando foi lançada, depois voltou, explodiu, fez a mesma coisa, explodiu, fez a mesma coisa. Passou meses sem ter essa força de explosão, explodiu, está fazendo o mesmo padrão, pessoal. Então esses candles que vocês estão vendo aí são do gráfico mensal e ela está repetindo esse padrão aqui, tá? Isso me incomoda bastante porque se ele repetir esse padrão a gente vai ter fractais menores aqui nessa mesma região de fractais. A gente vai ter fractais menores aqui, então provavelmente ela pode andar de lado alguns meses. Isso aí é apenas uma observação que eu fiz do preço, tá? Durante todos esses, esse ano de 2022, 2023 que passou, tá? Que está passando. Agora a gente tem aí um pullback depois de uma grande explosão de alta, parecido com esses três movimentos aqui, tá? Desde 2000, o primeiro movimento grande dela foi em 2021, em setembro. Depois ela teve outro movimento em 2021, em novembro. Depois ela teve outro grande movimento em 2022, em março. Depois ela ficou consolidada e caindo durante o mês. Se ela fizer outros três movimentos desses, menores vai ficar bom. Vamos ver como ela vai se comportar, até porque ela está deixando um topo mais baixo do que o topo anterior. Onde isso fica melhor visível? No gráfico semanal. Se você diminuir o gráfico semanal, você vai ver aqui, ó, topo, topo, topo. Fundo, fundo, fundo mais alto. Topo mais baixo, com fundos mais baixos. Se vier fazer fundos mais baixos aqui, fica interessante para os investidores que ainda não entraram no projeto entrar. Semana passada nós deixamos um trap, perdemos essa semana. Continuidade de baixa, pode ser que a gente tenha um reteste nesse 18. O que não pode acontecer para a Baby Doge é um reteste aqui nessa região dos 14. Porque aí ela vai entrar em tendência de baixa um pouco mais forte. Pode ser que ela venha testar essa região dos 00009068. Ganhe um zero, tá, pessoal? Nesses fundos aqui. O que a gente precisa para reverter no diário? Ah, Ramalho, o que eu preciso para explodir na alta? Se a Baby Doge, em algum momento, voltar acima aqui agora, desses 23, 24, a gente pode ter uma explosão de alta. E aí muda todo esse padrão, desconfigura todo esse padrão. A partir de agora, a Baby Doge não pode ficar abaixo do 17 de forma alguma, tá, pessoal? Porque se ficar abaixo do 17, ela configura um padrãozinho de baixo e vai continuar fazendo topos e fundos descendentes. Se ela bater aqui agora e romper para cima, meus amigos, vai vir alta forte aí, tá? Então a gente quebra esse padrão aqui e vai fazer pivô de alta para buscar o 40, lá o 44, por aí. Então vamos ficar de olho nos padrões que o gráfico vai deixar, ver se ele vai conseguir romper essa região do 24. Trabalhou acima do 24, tendência mais forte de alta. Essa foi minha análise do Baby Doge para sexta-feira. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito aqui do canal. Lembra-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui!